Um terremoto de 5,7 graus na escala Richter atingiu o México na noite desta sexta-feira, mas, segundo a Defesa Civil, não provocou grandes estragos. O epicentro aconteceu na costa do estado de Guerreiro, no sul do país, mas obrigou a desocupação de prédios da cidade do México. Os turistas da região sul, onde fica a famosa região de Acapulco, também foram desalojados. No estado de Oaxaca, tradicional epicentro de tremores na divisa com o Guerreiro, também não foram registrados danos humanos ou materiais.